E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melkio Rodrigues e hoje eu vim falar novamente de Missa da Meia-Noite e dessa vez trazer os vídeos de desconstrução de personagens que tanto eu prometi para vocês e por mil e uma coisas que aconteceram eu não pude trazer antes. Hoje eu vim falar de Riley Flynn, o nosso protagonista aí da série. E se você gosta desse tipo de conteúdo eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque aqui nós sempre falamos de filmes, de séries, de animes, fazemos essas desconstruções de personagens que eu sei que vocês adoram. E hoje vamos falar de Riley Flynn, personagem da minissérie Missa da Meia-Noite. Vamos começar ali que no primeiro episódio, logo a cena de abertura, nós temos um acidente de carro. E a gente descobre que é o nosso protagonista que foi o causador desse acidente. Ele estava dirigindo o bêbado, acabou atropelando uma garota e ela acabou não resistindo e morreu. Ele foi preso por conta desse delito que ele cometeu e isso começa a perturbá-lo todos os dias. Então o Riley, ele praticamente, ele não tem mais vida. Depois disso que aconteceu, toda vez que ele deita a cabeça no travesseiro, ele começa a sonhar com essa garota morta. Então esses pesadelos começam a fazer parte do seu cotidiano e mesmo após ele ter retornado à ilha de Crocket, ele continua se sentindo muito mal por isso. Bom, então o Riley voltou para a ilha, voltou ali para sua família, seus pais e o seu irmão. E ele voltou ali meio ressabiado, meio que não estava muito querendo se entornar ali com o pessoal. E tudo bem, a gente até entende, até porque todo mundo meio que já sabia o que aconteceu, sabia que ele estava retornando da prisão. Então ele meio que não queria muito se entornar ali com o pessoal. Com a exceção, claro, da Erin, né? Porque antigamente eles tiveram ali um relacionamento. É tanto que ele até estranhou o fato da Erin estar de volta na ilha, porque ele ficou sabendo que ela havia fugido e tal. E ele se surpreendeu pelo fato dela estar grávida, né? E obviamente a gente não vê nenhum parceiro dela. Ou seja, ela engravidou ali de algum homem que se apaixonou ou não, né? Porque não ficou 100% claro se a Erin estava perdidamente apaixonada por esse cara no qual engravidou ela. Bom, uma coisa assim que permeia em toda a série é justamente os pesadelos do Riley. Na segunda vez que eu assisti a série, eu percebi uma coisa muito interessante que talvez vocês não vão pescar esse detalhe se assistir apenas uma vez. Bom, a gente vê ali que no pesadelo do Riley ele está ali na Bahia, sozinho, no barco. E de repente começa o pôr do sol. E antes do sol nascer, o sonho dele acaba. Bom, isso já faz uma referência do que vai acontecer com ele no final do quinto episódio, que a gente já vai chegar nessa parte. Mas tem um detalhe, que é esse detalhe que me chama muita atenção, que se eu não me engano eu até falei na minha análise com spoilers, é justamente da visão, né? Ou seja, da cena que mostra dentro do sonho dele, do pesadelo dele, da igreja aberta e as manchas de sangue na parede. Ou seja, aquilo foi basicamente uma premonição do que iria acontecer na cena da missa. Então, pequenos detalhes ali que você só consegue pescar na segunda vez que a gente assiste. Bom, depois que o Riley foi preso e tal, passou esse tempo ali na cadeia, voltou pra ilha de Crocket, ele comenta assim com a mãe dele, com o pai, que ele meio que, digamos, perdeu a fé. Posso dizer assim que o Riley, ele está praticamente representando o filho pródigo aqui nessa série. Porque ele sim, ele acreditava, né? Ele já foi coroinha da igreja onde eles congregam. E depois ele decidiu se aventurar pelo mundo. Ele foi para o continente, começou a se envolver com bebida, e de repente voltou. Então, ele não queria tomar o sacramento, porque ele estava se sentindo, sei lá, muito impuro, talvez. Ou então, ele meio que desacreditou. Ou seja, todo esse tempo ele até então acreditava em Deus, acreditava no cristianismo, e do nada ele perdeu a fé. Ele passou a não acreditar mais nisso. A mãe dele ficou um pouco chateada e tal, mas o pai dele até meio que forçou, e foi até um pouco bruto com ele. Mas foi compreensível até pela forma que ele expressou, e também porque o pai dele gostava dele, só que ele não gostava de expressar que gostava dele. É tanto que tem uma cena que eles estão ali no barco, que o pai dele conversa com o Riley, dizendo que, ah, então quer dizer que você não acredita mais nisso, que a igreja não é mais pra você. E foi uma conversa bastante sincera, assim, ao meu ver. Porque a gente percebe que o pai do Riley, ele realmente gosta dele, só que ele não gostou da atitude dele, porque aquela família sempre foi uma família muito cristocêntrica, a gente pode dizer assim. E o fato do Riley ter dito que não acredita mais nessas coisas, eu acho que foi um impacto muito forte ali pra ele. E ele até falou que, eu amo você, mas não gosto de demonstrar. Não necessariamente com essas palavras, mas foi mais ou menos assim que o pai dele quis dizer. E eu gostei muito dessa cena, foi uma cena bem simples, mas isso pra mim foi o que confirmou a jornada do herói e a representação do Riley com o filho pródigo. Bom, então o padre Paul decide ajudar o Riley. Porque o Riley tinha que ir, se eu não me engano, eu não lembro se é uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa assim, lá no continente pra fazer um tratamento, pra participar das reuniões com o pessoal que sofreu de bebidas alcoólicas, essas coisas e tal. Então o padre decidiu criar esse centro de recriação justamente pra ter esse bate-papo com o Riley, pra ele não precisar toda vez ter que ir pro continente somente pra fazer isso. Então o padre Paul começou a conversar com ele e começou a questionar ele sobre muitas coisas e o Riley meio duro ainda, muito duro de coração, falando que, ah, que essas coisas não são mais pra mim, eu já não acredito mais nessas coisas. E o padre Paul sabendo que no fundo, lá no fundo, ele ainda era aquele coroinha, ele ainda era aquela pessoa que acreditava em Deus, acreditava na igreja e acreditava também nos milagres de Deus. Então, isso eu achei uma coisa muito interessante, porque se o padre Paul tivesse desistido dele logo no começo, talvez o destino final, apesar de ter sido trágico, mas talvez o destino final do Riley não tenha sido tão plausível assim. Então, eu acho que foi muito legal isso. Ele teve uma pessoa que quis lutar por ele. Então, uma coisa que o Riley não pode reclamar é isso. Ele teve alguém que lutou por ele até quando não deveria ter lutado. Bom, passado esses acontecimentos, o Joey, né, que é aquele que tinha um cachorro e tal, ele também começa a frequentar essas reuniões com o padre Paul. Então, teve um momento que o Joe, ele apareceu ali na casa pastoral, dizendo pro padre que ele já estava limpo há um dia, se eu não me engano. Só que nisso, o padre Paul já estava com muita abstinência, porque ele já havia morrido, né, e ressuscitado com um vampiro. Então, ele estava muito sedento de sangue e acabou que teve aquele lance que ele foi abraçar o Joey. O Joey tentou se esquivar dele, ele acabou empurrando, e o Joey caiu, bateu com a cabeça, foi sangue pra tudo, qualquer lado. O padre Paul se alimentou do sangue dele e tal. Então, depois, o que aconteceu? Teve a reunião, o Riley perguntou pro padre onde que tá o Joe, e ele falou, ah, o Joe não pôde vir, ele teve que visitar a irmã dele lá no continente, vai ser só nós dois hoje. Então, nesse momento, o Riley acendeu uma luz assim na cabeça dele, peraí, a irmã do Joey, sendo que alguns episódios antes, o próprio Joey tinha conversado com ele, depois da primeira reunião que os três tiveram juntos, o Joey tinha conversado com o Riley que a última parente viva dele era a irmã, e a irmã dele havia morrido há algumas semanas. Então, o Riley juntou uma coisa ali, outra aqui, peraí, como assim a irmã dele, sendo que a irmã dele tá morta? Então, o Riley ficou com aquilo catucando na cabeça, ficou assim, nem dormia, ele iria visitar a Erin uma certa noite, acabou desistindo de ir visitar ela, que pra mim foi um erro, ele deveria ter ido pra casa da Erin, mas tudo bem. E ele voltou lá pra casa passoral do pastor, ele chegou lá, no local onde eles fazem a reunião, pra tirar essa conversa limpo, né? Tipo, ah, que história é essa? Como assim? O pastor mentiu pra mim e tal? Então, o Padre Paul, ele já tava, assim, tipo assim, sofrendo já, porque ele tava com abstinência de sangue, então, o anjo, né, apareceu. Então, o anjo apareceu ali, começou a colocar o sangue lá dentro daquela, daquela garrafinha lá, que eu esqueci o nome, só que, o Riley cometeu o erro de aparecer justamente nessa hora. Então, quando o Riley apareceu, o anjo, né, o vampirão lá, viu ele e acabou atacando ele, e o Riley morreu, né, nessa questão, ele acabou morrendo, e no outro dia, ele retornou, já transformado em vampiro. então, foi aquele dilema do Padre Paul explicar tudo pra ele, explicou que ele, na verdade, não é o Padre Paul, que ele é o Monsenhor Pruitt, e foi uma loucura, e foi até uma cena bem, bem legal também, tipo, bem interessante. O Riley, ele tinha que fazer alguma coisa, ele precisava, de alguma forma, contar pra alguém, ele precisava que alguém soubesse disso que tava acontecendo. Então, ele recorreu a pessoa que ele mais confiava, que foi a Erin. Então, antes disso, ele deixou, ele voltou pra casa dele, deixou ali, algumas cartas ali pra todo mundo, explicando algumas coisas, mas não necessariamente tudo, e chegou na casa da Erin, no meio ali da madrugada, e chamou ela, vamos passear ali e tal, e eles passeiam de barco, ficam ali no meio do nada, e a Erin ficou meio assim, tipo, nossa, o que que você tá, por que que você me trouxe aqui, você vai fazer alguma coisa comigo, você me trouxe aqui, porque eu não tenho pra onde correr, é isso? E o Riley falou, não, eu não te trouxe aqui, pra você não ter onde ir, eu te trouxe aqui, justamente, pra que eu não tenha nenhum lugar para ir. Então, eles começaram a conversar, e isso se remete muito ao diálogo que eles tiveram ali, se eu não me engano, no episódio 4, que eles estavam falando sobre a existência, sobre a passagem de vida em morte, essa é uma das cenas, assim, que mais me emocionam, porque é um diálogo, assim, tão forte, tão intenso, tão profundo, que, cara, a pessoa que assistiu Missa da Meia Noite, e não se emocionar com esse diálogo, me desculpe, mas você tá morto por dentro, porque, cara, é muito forte, toda essa questão de existencialismo, como será a nossa passagem entre a vida e a morte, então, tudo aquilo foi voltando à tona, principalmente, nessa cena. Então, o Riley começou a contar toda a história pra Erin, e a Erin ficou bem assim, ah, você quer que eu acredite? E ele falou alguma coisa assim, acho que eu não espero que você acredite, eu não lembro se foi exatamente com essas palavras, mas enfim. Então, ele só esperou. Então, chegou o pôr do sol, e tivemos aquela dramática e trágica cena no final do quinto episódio, que, cara, essa cena assim, ela destrói de uma forma, se você assistiu, e você não deixou passar pro próximo episódio, você vai ver que a Erin, ela continua chorando os créditos, quase tudo. Fica os créditos rolando ali, e a Erin chorando. Deixa um pouco, e sinta, sinta a dor dela, ela chorando, sem música, nada, apenas o choro da Erin. Cara, eu achei muito forte, eu chorei junto também, e você deve estar se perguntando, nossa, mas por que que ele, o protagonista, ele morreu tão rápido, morreu, tipo assim, no antepenúltimo episódio. No começo, eu também me perguntei isso, eu me questionei, só que eu pensei por um lado, se o Riley não tivesse se sacrificado, as pessoas não iriam saber, a Erin não iria saber, nem a doutora Sarah, eles não iriam saber do que estava acontecendo, do que estava rolando, e principalmente, dessa milícia que a Bev estava construindo ali, entre eles. Então, isso até meio que poupou, o sofrimento dele, porque eu acho que ele não iria querer, que os pais, e que o irmão, vissem ele, transformado daquela forma. Então, assim, por mais que tenha sido doloroso, para nós, o público, e também para a Erin, porque a Erin testemunhou, ela viu, aquela cena ao vivo, por mais que tenha sido, muito forte, muito triste, é compreensível, de uma certa forma, porque talvez, teria sido pior. Talvez ele poderia, ter cometido uma loucura, talvez ele até poderia, tentar matar a Erin, por causa da sua, sede por sangue. Então, eu acho que foi melhor, assim, por um lado, triste, muito, muito, muito triste mesmo, para nós, mas acho que, ele teve, um desfecho, plausível, eu posso dizer assim. Bom galera, e esse foi o vídeo de hoje, o próximo vídeo, de desconstrução de personagens, dessa série, a gente vai falar da Bev, que foi, creio eu, a grande vilã, aí, dessa minissérie. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, de deixar seu like, de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, porque sempre que sair, esse tipo de vídeo, você vai ser notificado. Deixa aqui nos comentários, se vocês gostaram, desse personagem, se vocês gostaram, de algum outro personagem, dessa série também, e se vocês querem, que eu traga, vídeo de desconstrução, de personagens, beleza? Então é isso galera, beijão, e até a próxima. Música Música